Olá galera, eu sou o Fiamma Dourado e esse é mais um vídeo da semana Pois é, parar de dar na trave com teu sentimento De mascarar desculpas com esse argumento Isso não é legal pra uma mulher inteligente de um metro e setenta e três Pois é, umas que escondam os teus anseios Tá deixando aflorar teus dentadeiros Sua boca diz, não quer em meu ouvido Diz, duvido, duvido, duvido Inventa quem tá saindo desse relacionamento Fala só pra não me dar moral que tá quase fazendo as malas Quem vai pra Curitiba vai tentar a vida e não ir embora Se eu ia errar de novo Mas eu tô sabendo que você só quer fugir, fugir, fugir de mim Então foge, foge, foge da verdade Foge, foge da felicidade Vai tentar se convencer Já acabou E vê se consegue Segue, segue Segue esse seu domínio Tenta me deixar sozinho Vai sentir na velha A falta de um grande amor Pois é, parar de dar na dava e com teu cinto De mascarar desculpa, especiado em real Isso não é legal pra uma mulher inteligente de um metro e setenta e três Pois é, umas que escondam os teus anseios Tá deixando a flor até os teus anseios Sou pouca luz, não quero em meu ouvido Desolvido Seu filho do vida Inventa quem tá saindo desse relacionamento Fala só pra não me dar moral que tá quase fazendo as malas Quem vai pra Curitiba vai tentar a vida e não ir embora Seria errada de novo Mas eu tô sabendo que você só quer fugir, fugir de mim Então foge, foge, foge da verdade Foge, foge da felicidade Vai tentar se convencer Já acabou E vê se consegue Segue, segue Segue esse seu caminho Tenta me deixar sozinho Vai sentir na pele Vai sentir na pele Então foge Foge da verdade Foge, foge Da felicidade Vai tentar se convencer Que acabou E vê se consegue Segue 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 esse seu caminho Tenta me deixar sozinho Vai sentir na pele A falta de um grande amor Pois é Gente, muito boa noite! Esse é o nosso vídeo da semana com a música Então foge de Marcos e Belut Se você gostou do nosso vídeo Clique em gostei Compartilha com a galera toda E pra participar da nossa próxima enquete É só entrar na fanpage, curtir e votar à vontade Um beijo enorme E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau! Tchau!